A entrega do novo estádio olímpico parece que não tem fim, depois de várias datas frustradas. Em 1999, o novo estádio foi anunciado pelo governo federal e estadual como um dos módulos do Centro de Excelência de Esporte que está sendo construído aqui na região central de Goiânia, na Avenida Paranaíba. A nova data seria para o próximo dia 24 de outubro, quando Goiânia faz 82 anos. Mais uma vez, o estádio também não será entregue. Isso porque a Agetop não teria repassado os recursos para a empresa responsável pela execução das obras. Alex Atanasio, passando pela cidade.